Senhor presidente, apenas um apontamento, e me refiro a essa questão, o embate político faz parte do processo. E, obviamente, o governador já se manifestou pelas redes sociais e pelas mídias a respeito do que agora mesmo apontou minha querida colega Rosane Félix. Então, portanto, é muito importante que, nesse momento, como disse o governador, não manifesto a respeito do seu posicionamento. O mais importante agora é que todas as ações do governador são para demonstrar o seu compromisso com a verdade, no combate à corrupção, e deixando claro de que todo e qualquer possível ato de ilegalidade cometido por qualquer servidor público seja absolutamente investigado, seja feito todo tipo de processo. E que seja ele feito com parcimônia, responsabilidade e equilíbrio. que nós não podemos tratar isso de forma politizada e nem transformar isso num palanque, como, infelizmente, em outros momentos durante o nosso dia, nós acabamos vendo. A questão aqui é a defesa do povo fulminense, e, como bem disse o governador, precisamos ter responsabilidade nesse exato momento, ele tem esse compromisso. E já disse hoje, repito, não há compromisso com a corrupção e que se qualquer, qualquer servidor tenha cometido algo, seja ele afastado e que responda, caso, obviamente, sejam detectadas, obviamente, qualquer tipo de transgressão ou desvio. Esse é o compromisso.